Aê concorrência, a tropa do Carlin Best chegou, tá? Não treme, Carlin Best Pra subir aqui do baile, que tão tudo assanhada Ao som do Carlin Best, ela vem jogando na rapa Pra subir aqui do baile, que tão tudo assanhada Ao som do Carlin Best, ela vem jogando na rapa O DJ Luke é bolado, tá ligado? Ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce Vem jogando a puta, ao som do Carlin Best Ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce Vem jogando a puta, ao som do Carlin Best Ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce Vem jogando a puta, ao som do Carlin Best Ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce Vem jogando a puta, ao som do Carlin Best Oi ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce e joga Vem jogando a puta, só solta o galinho Vem jogando, vem jogando, vem jogando... Vem jogando, vem jogando, vem jogando a perereca num alanque Ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce Vem jogando a bunda ao som do Carlin Ela sobe, ela empina, ela joga, ela desce Vem jogando a bunda ao som do Carlin Essa é a tropa que vai dominar tudo Carlin' Bass